Estes são instrumentos criados artesanalmente com utensílios de cozinha e hoje passaram a fazer parte de uma forma super criativa e interessante no meu setup percussivo principalmente porque são instrumentos criados com a intenção de incrementar e apimentar mais ainda a nossa percussão de uma forma que se torne alegre e diferente e principalmente com qualidade sonora. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto